Olá, eu sou a professora Rosmeire, sou professora da Unicentro do Departamento de Administração e estarei trabalhando com vocês a disciplina de Responsabilidade Social e Terceiro Setor. Fazendo uma breve apresentação primeiramente sobre mim, sou graduada em Administração, sou especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, possuo mestrado em Administração na linha de Inovação e Tecnologia e estou finalizando o doutorado em Engenharia de Produção na linha de Inovação Agroindustrial. Estarei com vocês nessa jornada falando sobre Responsabilidade Social e Terceiro Setor. Para que o nosso aprendizado seja bem dinâmico, a nossa disciplina consta de diversos materiais disponíveis na plataforma de ambiente virtual. Vocês terão atividades colaborativas em formato de fórum para discutir sobre os assuntos que serão propostos no decorrer da nossa disciplina. Atividade de pesquisa, uma forma prática de colocar os conhecimentos de vocês em prática, trazendo soluções, fazendo pesquisas sobre realidades dentro do Terceiro Setor e do Desenvolvimento Sustentável. E além disso, teremos dois encontros em tempo real, a nossa roda de conversa e a nossa web conferência. Primeiro encontro agora é a nossa primeira semana da disciplina, para que possamos nos conhecer um pouquinho melhor, discutirmos sobre os assuntos a partir do nosso chat do YouTube. E o último encontro para falar um pouco mais sobre as atividades, tirar dúvidas e também abordar sobre alguns assuntos que iremos discutir no decorrer da nossa disciplina. Como material de apoio, vocês terão disponíveis as nossas videoaulas dentro de cada unidade de estudo, serão duas unidades de estudo. A primeira unidade tratará sobre o desenvolvimento sustentável, a segunda, sobre o Terceiro Setor, projetos sociais e também sobre o empreendedorismo social. Nas duas unidades, vocês terão disponíveis arquivos em PDF, videoaulas e vídeos, tudo para deixar a disciplina de uma forma mais dinâmica possível. Assim como os nossos tutores, me coloco à disposição de vocês em caso de dúvidas, em caso de algum apoio, seja em alguma atividade ou pertinente ao nosso conteúdo. Aguardo vocês nas nossas próximas unidades de estudo. Legenda Adriana Zanotto